Uma boa viajada é a parte de Cristo aí, viu? Eu vou contar pra vocês aqui, ó. Um fato aí que aconteceu com a minha filha, que tem cinco parceirão de idade aí. Tava na escola, ali no recreio, brincando, quando teve uma participação ali das professoras. Brincando dali, uma mini reunião, perguntava o que o seu pai faz. É, cara. Daí respondendo, meu pai é dentista, meu pai é pedreiro, meu pai é... meu pai é médico, meu pai é advogado. A outra menina fala, era minha cristalinazinha, ela falou, meu pai é caminhoneiro. Tu não tá entendendo, começou um cochicho daqui, um cochicho de lá, e a minha filha não tá me entendendo mais porra nenhuma. Resolveu perguntar pra uma menina mais chegada dela ali no momento. Sempre tem, né? Ela disse, você quer saber mesmo o que o pessoal acha do seu pai, da profissão do teu pai? Ela balançou a cabeça, meio, ó, sem saber o que tava se passando, a amiguinha dela falou, eles pensam que seu pai é drogado. Infelizmente, eles pensam que seu pai é ladrão. Seu pai é estressado, briga no trânsito, joga carro pra fora da BR, seu pai é um mau caralho. É foda lembrar, é viver tudo de novo. A minha menina engoliu seco e falou, meu pai pode ser o que for na boca desse povo, mas lá em casa nunca faltou o pão de cada dia, graças a Deus. E se tem muita gente que fala mal de motorista de caminhão, minha filha é que é, filha de motorista de caminhão, neta de motorista de caminhão, os títulos e tudo é motorista de caminhão, seu pé. Engrossou a aveia no pescoço e começou a falar. Vocês pensam que meu pai é tudo isso que vocês falaram? Quando vocês acordam de manhã cedo, vocês vão na padaria, buscar o pão quentinho, foi um cara igual meu pai, que botou a noite toda pra entregar a farinha, o óleo, o sal, o açúcar, pra vocês alimentar. Se você acorda, vai no supermercado, comprar uma melancia, uma manga, uma maçã, foi um chofé de carga pesada que botou no destino de bonita forma. Então eu te pergunto, chofé, a gente tem que ter orgulho de nossa profissão, independentemente, a minha menina falou a última coisa. Tudo o que a gente vai fazer tem de bom, tem de ruim. Nunca julga o livro pela capa de meio homem pela profissão. A conversa acabou ali, isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.